Estamos aqui direto da 25ª edição da AgriShow aqui em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Eu estou aqui com o João Tadeu Vino, superintendente comercial da Kepler Weber. Eu queria saber o que vocês trouxeram para a feira esse ano. Bom, tudo bem Giovana? Prazer estar com vocês aqui. Esse ano nós viemos basicamente reforçar a presença da Kepler Weber como líder no segmento de armazenagem, de equipamentos de armazenagem no Brasil e na América do Sul. Como é uma feira que tem uma frequência internacional, não só brasileira, viemos reforçar a nossa posição e sempre trazemos alguma novidade. Esse ano nós estamos falando bastante da armazenagem inteligente, que é um sistema de armazenagem pensado para que o produtor ou o armazenador tenha um retorno mais rápido do investimento dele e que ele tenha um controle mais eficiente da unidade de armazenagem. E quais as expectativas da AgriShow para esse ano? Estamos com bastante expectativa esse ano. É um ano onde a política melhorou um pouco, apesar dos problemas que temos aí no país. E a expectativa, com uma boa safra que aconteceu esse ano e com a necessidade que o mercado tem de equipamentos e armazenagem, é de comercializarmos mais em 2018 do que em 2017. É um ano de crescimento. O que você acha que falta, que você acha que o mercado de armazenagem de gão está precisando para realmente voltar a ativa depois dessa crise que afetou o Brasil inteiro? É. Na realidade, o mercado de armazenagem é um mercado que necessita de investimentos ou de fontes de financiamento com juros um pouco mais atrativos que os juros de mercado habitual. Então, é importante que o governo, através da linha de financiamento PCA, que é a linha específica para o segmento de armazenagem, que disponibilize recursos no volume necessário para que o segmento invista e supra um pouco o déficit, que é muito grande no Brasil de armazenagem. Hoje nós falamos de um déficit entre 70 e 80 milhões de toneladas e nós precisaríamos construir alguma coisa perto de 5 a 6 milhões de toneladas por ano só para suprir o crescimento da lavoura, o crescimento da safra. Quanto mais para, vamos dizer assim, tampar esse déficit ou para zerar esse déficit, que é muito grande, né? Seriam anos e anos de investimento. Então, contamos com esse anúncio favorável do governo no plano safra. Obrigada, João. Giovanna Ardeno para a AgroLink.